O Grêmio vence esportivo por 2 a 0. O tricolor manteve o 100% de aproveitamento no gauchão. O técnico Renato Portaluppi destacou a melhora do time na segunda etapa, quando conseguiu os dois gols da Vitórias na montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves. Aos 29 minutos, Pepe recebeu de Cristiano e acertou um chute no ângulo para abrir o placar. Sete minutos depois, Suárez tocou para Ferreira, que avançou e bateu no canto para ampliar para o Grêmio. O técnico elogiou a paciência para furar a marcação do adversário. Esse foi mais um Valetim Esportivo. Até amanhã!